Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Tenho que admitir que nos últimos dias eu tenho visto alguns filmes com enredos de terror e também com elementos de mistério e tema policial. E fiquei encantado com esse tipo de filme. O vídeo de hoje é sobre o filme que tem essa mesma temática. É o filme Akura, um filme de 97 de terror psicológico com elementos de Tiller, Noir e dirigido por Kiyoshi Kurozawa. Olá, boa noite pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineasia. Roda a vinheta. Akura, ou Kuri, é um filme de 97 de Kiyoshi Kurozawa. No filme nós acompanhamos a história do detetive Takabe que investiga uma onda de crimes cometido por pessoas diferentes, mas com um modo operacional dentro de um mesmo esquema. As vítimas aparecem sempre com um X cortado em seu corpo. Quem estaria por detrás desses crimes? É o que Takabe terá que descobrir. N é um homem com várias tarefas policiais e ainda terá que lidar com sua esposa que sofre com amnésia. Para quem está se acostumado com os filmes de Hollywood, talvez esse filme seja um pouco estranho para os olhos de quem vê, né? As cenas são expostas umas a outras, quase como se não tivesse ligação. Nos fazendo experimentar um novo tipo, digamos assim, de narrativa. Uma narrativa um pouco mais diferente, não é mastigadinha. Nesse filme, a nossa ameaça é a hipnose. Um jovem chamado Mamiya, que faz uma hipnose de uma forma como se ele fosse um desconhecido que tivera perdido a memória e faz com que as pessoas falem um pouco sobre ela. Então, dessa maneira, ele consegue hipnotizar a pessoa, fazendo assim os assassinatos ficarem em terceira pessoa. Eu particularmente gostei bastante do filme, que até por início poderia parecer um pouco confuso, mas a ideia entre juntar a ideia com o sobrenatural no primeiro plano e depois ver que é a obra do homem faz esse filme uma obra única. A direção de fotografia faz bastante uso de filtros, com reforço no cinza como o tom central da narrativa. Os tons são opacos, a câmera constantemente apresenta quadros abertos, somados ao conjunto de situações aparentemente desconexas, justapostos pela edição. Ao contrário da lógica de qualquer outro filme de investigação que depende de novas pistas e informações, Kuri depende da ausência de provas, do vazio de informações, para ir ao pouco se desenvolvendo em volta do próprio eixo, perdendo a consistência material ao adentrar num terreno ilógico, regido pela insanidade, pela maldade e pela dor. Que bonito, né? Enfim, é um filme muito bom e que merece todo o seu destaque. Em 2012, o diretor sul-coreano Bong Joon-ho, que é diretor de hospedeiro e do premiado filme de 2019, O Parasita, disse que esse filme é um dos melhores de todos os tempos. Além disso, o The New York Times diz que o diretor transforma o suspense em um veículo para uma crítica social sombria. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tenho que admitir que é um filme que eu adorei, que tem uma atmosfera totalmente única, que o espectador vai se encantar com cada cena que se passa. Então, se tiver a oportunidade de assistir, assista. Muito obrigado e até a próxima.